Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera do Youtube, beleza? Aqui que eu falo, mais uma vez eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem, sejam todos no canal Eu tô aqui com o Bruel, fala Bruel E aí dá até grisado Você não entendeu porra nenhuma, né? A galera da gatinha chupou meu pau, comi a minha linguiça Eu não entendi o que ele falou Também temos aqui o Coalash Show E aí galera, vamos aqui também, segurizado aqui no meu rock Temos o Cavaco Choupeta É bicha Temos aqui também, quem mais? Fala aí, o Vral Que pegou no meu Bilal Vral Temos aqui também, quem mais? Temos o Zero, é isso? Zero, 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 Zero Olha galera, o jacaré É, a onda foi profunda Quem mais a gente tem aí, né? Vai falando aí que eu não lembro os nomes não, senão eu vou perder a corrida, caralho Tchau, Gameplay Tiago Gameplay, Tiago Gameplay, fala aí Tiago Tamo junto aí, tamo junto E todo mundo aí, fala todo mundo Todo mundo Então é isso Vamos lá, a corrida já tá acabando e eu tô dando salve Porra Eita merda Mano, que corrida do satanás é essa, velho? Anjo satanás É, a corrida do demônio, caralho É, a corrida do mentiroso Que isso, jovem? Que isso, seu cu no meu alíço Ai, que delícia, cara Que pegadinha monstra ali, hein, cara Carrei ali no bagulho Eu parei pro Gruel passar, mano Realmente eu parei Isso aí não pode não, velho Isso aí não pode não Isso aí é farsada Galera, dá dislike aí, tô zoando Ele falou que ia pagar uma... Passei, passei Galera, nossa senhora Pô, olha isso Nossa, ouve da hora esse negócio aqui, cara É, pode dar dislike no vídeo Porque o Gruel falou que ia me pagar até hoje, nada Mano, que corridinha Filha da puta, velho Lembrando, galera Que na hora que eu pedi pra dar dislike Não é no meu canal, tá? É no canal do Gruel Que esse vídeo vai pros dois canais, né? Porque ele tá pedindo pro cara Deixar ele lá muito coisa, tá ligado, mano? O canal do Dato também é dislike Não Não, que isso, cachorreira Não faz isso, não, cachorreira Pode vir, pode vir Que aqui é... É pé da noventa, rapaz Tá pegando fogo, hein? Puta vida Eita, eu vou pular agora no buraco fedoreto Ei, desgraça de buraco fedoreto Puta buraco fedoreto miserável Eita, Giovanna Eu não sou free boy, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou free boy da coca moda Ô, gordinho, gostoso Sou o rei do paredão Holy shit Corrida de bosta, cara Se você gostou... Eu vou pular Para, essa coisa é da hora Aham, a corredinha de merda Assim, nada de coisa Galera, se você gostou Aqui, deixa aquele like favorito Pra te dar uma avaliação Na divulgação dos canais Se você gostou mais ainda Se inscreva Se caso não era inscrito Se inscreva também E compartilha aí no Ficibruco E no WhatsApp E manda pra vó cega Pra todo mundo Queria agradecer a presença do Bruel Valeu, Bruel Valeu, galera É nóis Dá seu tchau aí também Falou Fui É nóis E até a próxima Valeu Falou Então agora é uma intro final de homem Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui 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 Fui